Olha, Denis, em relação ao dado que você colocou, de que, na verdade, o Brasil é uma sucessão de oligarquias, essa, inclusive, é a tese do livro Por que o Brasil é um país atrasado, do Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que é príncipe e, atualmente, deputado federal pelo PSL, e, de fato, isso se verifica. Mas, por outro lado, também, o capitalismo de compadril, então, a eleição das campeãs nacionais e tal, isso, de fato, favorece o sistema financeiro como um todo e projetos de perpetuação no poder. Então, eu realmente acho que um governo da esquerda centralizador acaba favorecendo os oligopólios. Mas o que eu queria dar aqui é um dado concreto para a gente continuar esse debate na mídia. Por exemplo, quando eu me deparei com os resultados do Prêmio Congresso em Foco do Grupo Folha UOL, eu percebi o seguinte, a gente estava diante de um prêmio em que 89 jornalistas que cobrem Brasília votam, de 44 veículos de mídia diferentes. E qual não foi a minha surpresa? Ao ver que não só um deputado do PSOL era bicampeão nesse prêmio, como também dos cinco primeiros lugares, quatro eram do PSOL e um era do PSB, o deputado Alessandro Molon, que poderia muito bem ser do PSOL. Será que, considerando a ínfima bancada do Partido Socialismo e Liberdade, o Partido do Círculo Quadrado, segundo Eduardo Wolf, será que isso não confirma que, de fato, a mídia tem viés, inclusive a mídia especializada? Isso não é uma prova disso? Eu não cubro Brasília, não posso te dar uma resposta definitiva, mas eu acho que se você pegar para ler o livro do Bruno Carasa, sobre como o interesse financeiro determina quem nos representa, como, na verdade, tem empresas... Você fala do capitalismo de compadril, eu concordo que esse é o problema do Brasil, eu discordo que isso seja uma invenção da esquerda, a ditadura militar foi muito de compadril, e hoje em dia a gente está vivendo o capitalismo de compadril de novo. Você vê que eu acho que é menos os setores econômicos e mais a máfia que está realmente mandando nesse governo atual. Mas, assim, para mim está muito claro que boa parte das bancadas dos partidos ditos de direita não são bancadas que acreditam em certa ideologia, são bancadas que estão lá para fazer um serviço para as mineradoras, para os grandes exportadores de grãos, para a empresa de arma, as bancadas temáticas. Não acho muito surpreendente que o PSOL, que seja um dos poucos partidos que não está embaralhado com os interesses econômicos, não porque é de esquerda, mas porque está lá no estatuto do partido, eles não podem aceitar a doação dos setores econômicos. E, assim, eu acho que, possivelmente, parte da explicação de por que o deputado mais bem avaliado seja um deputado do PSOL seja porque ele, provavelmente, é um dos melhores deputados do Congresso. E eu acho difícil. Quem que é um bom deputado? Fala aí um bom deputado de vários mandatos. Do PSL, por exemplo. Do DEM. Do PSL. Quem é um bom deputado? Ah, Joyce e Rasmus. O Flávio. O Flávio vai sacar um para a gente. Vai, Flávio. Nós que somos teóricos da conspiração, né? A gente tem interesse ali por trás de tudo. Fala uma coisa importante. Você está olhando ali para o passado. O PSL entrou praticamente, né? Ele tinha um deputado antes dessa... Então, um bom deputado do DEM. Não estou aqui para defender o DEM.